Não sei o que lá, eu vesti Gucci, mas A música não é isso, o povo não quer saber do Gucci, porque a música angolana Ninguém tem caixa de 30 mil dólares Nada Nós temos que saber que estamos no gueto, a música angolana ainda está no gueto Que estamos a tentar sobre isso aí Não inventa só qualquer coisa, porque Gucci, porque Ferrari, porque não sei o que E em Angola nenhum artista tem dinheiro Todos estamos a tentar criar para ter muito dinheiro Porque se tivéssemos dinheiro, um de nós já iria comprar avião privado para ele Nenhum artista tem dinheiro, e o Anselmo Ralf, por exemplo? Anselmo Ralf, C4P, Matias Damasio Financelamente, acreditamos que é bem posicionado Bem sucedido No que sentido? Matias Damasio, qual é o turnê africano que ele já fez? Africano não, mas ele faz turnês na Europa Portugal é tipo, todo que bate Angola, aquelas músicas ali Estão caindo com cadeira, e em Portugal também a pessoa está caindo com cadeira Mas aquilo é uma febre? Essa música foi uma febre? Tudo que toca em Angola, em Portugal é sucesso Porque é lusofonia Sim Um bom artista não pode só vender peixe, porque isso é nosso Um bom gigante é aquele que entra no país de além, bate, vence Depois vão te mostrar que não, você é vencedor de verdade Mas você não esquece que os palopos, ô mestre Dangui Também são vários países, né? Temos Portugal, temos Brasil, temos Guiné, temos Moçambique, Santo Mestre Os artistas angolanos ainda não chegaram bem no Brasil Se você me fala do Mozambique, sim senhor Todos nós fizemos show, Portugal Eu até fiz um filme do Hollywood Que gravaram em Portugal, Brasil e França Fizeram o contrato comigo, minha música está lá Tora, Bangor Badina Mas eu não falo muito porque Eu posso ser segundo, terceiro artista Que vende mais a bandeira de Angola nos países africanos E na França e outros continentes como Ásia Neste momento eu tenho uma música com fábrica Até na Haiti, está dançado Tenho vídeo no meu Instagram A melhor bailarina do mundo está dançado Mas eu não posso falar porque a amiga angolana Ele não divulga a música do Mestre Dangui Não fala de mim Mas pronto, o povo sabe Eu estou fazendo minha carreira Nem um angolano da lusofonia Jatiji Congo Democrático Olha aqui 45 minutos no voo É tipo alguém que está aí em cabina Por que não anda aí fazer show? Machado Zamasu não lhe conhece no Congo? Não, mas todos os artistas não devem ser conhecidos Não, porque eu falei para estar conhecido aqui? Eu falei para realmente Por que Davido está conhecido aqui? Nós, nem o artista angolano é grande Estamos grande na lusofonia Mas na franco Onde fala francês Inglês Ninguém ainda não entrou em condições Só os putos que Que entraram um pouco É os de Troia Na música bela Também o cabo Snoop Mas Mestre Dangui Mas também os angolanos não apoiaram Mas Mestre Dangui Não achas que um artista Não está na francofonia Não deixa de ser um artista grande? É local Não é É local como? É local Local é Angola Não, local não é Angola Local é porque Lusofonia é nossa Você vai em Portugal Tudo que você fala Eles vão vir Tu pode falar que mundo Tem uns portugueses que vivem aqui Sabem falar que mundo Entenderam, ok Então você vai lá no quê? Tipo Na Suécia Vai falar português Olha Mas o Matias da Mais em Tempo Foi convidado pelo Pelo rei de Mônaco Para fazer Um show em sua casa Exatamente É na parte do quê? Dos angolanos Você nunca foste lá na Holanda Fazer um show? Eu já fui à Holanda É na comunidade angolana Não Eu deixo rei do Mônaco Vamos a dizer Quem é artista Angolana Que foi convidado fora do país Que lhe pagaram Mais de 30 mil dólares Se você me fala Aquele nome do artista Eu sou capaz De oferecer meu carro Bem Mas como nós temos Estamos indo a lutar Para subir Sair na música angolana Não inventa Só porque Eu Porque não sei o quê Ninguém ainda não chegou Lá estamos a lutar Exatamente Olha Mestre Dengui Como o nosso tempo Já lá foi mesmo Por algumas revelações Feitas pelo O tsunami Eu só falo a verdade Eu só falo a verdade Porque muita gente Veja a coisa do Dengui Mas não divulga Não fala Você anda em alguns países africanos Na África do Sul Só aqui A música que toca mais É do Siben A felicidade Além da música do Siben É de Tusa Além do Kanzanzé É Mestre Dengui Ele é a magofina É mentira ou verdade Sim Mas você já falaram isso Na televisão Olha Aqui não está se bem Nós falamos tudo Aquela música Você está a falar Porque fulano Só tipo você Só tipo qualquer pessoa Não é porque não É mulato Não é porque é negro Não Todos somos iguais Eu Na minha vida Eu contrato com o Siné Do Mostro Sucesso Minha música Toca muitas partes Da África Só que Angola Gosta muito De tentar apertar O Dengui Para não subir Saí meu irmão O Niter pode vir com a festa Quero pode vir com a festa Se não me convidar Mas vou viver Suégui vai continuar sempre Mestre Dengui É líder É bruxo Mestre Dengui Seja a vontade